Aqui já está o molde da flor, do coração e da cenourinha. Esse aqui é o... Aqui é o feltro, esse aqui é o lado do avesso e esse o lado direito. Então, você vai pegar o molde, colocar do lado avesso e vai circular para sair a cenourinha. E isso você vai fazer vezes. Aqui já estão todos os moldes passados pelo tecido. Você vai usar essa linha aqui, essa linha é de tricô, é uma linha mais grossinha. Quando você for comprar a linha, tem que ver se essa linha passa no fundo desta agulha. Se você quiser costurar com esta, eu vou costurar com esta. E a agulha, a linha e essa fibra aqui, essa fibra de enchimento de almofadas, travesseiro. Agora, e eu vou usar essa linha aqui para fazer o... As folhinhas da cenoura. Agora, vamos juntar as partes e vamos costurar. Agora, você vai pegar a linha. Aqui no final, você vai dar um nó. Um nozinho. Vem aqui. Aqui por dentro, você vai pegar, colocar assim a agulha, ó. E vai esconder. Agora, você vai fazer aquele linhavado. Vai fazer assim, ó. Esse linhavado é muito fácil de costurar, todo mundo sabe costurar. Até mesmo quem não sabe costurar. Agora, eu vou costurar todas as peças juntando uma na outra. E vou costurar. Já volto. A cenourinha, já costurei e já coloquei o enchimento. E pra fazer as folhinhas, eu fiz assim, ó. Vários, assim, ó. Vários. Que ficou assim. Essa vai ser as folhinhas. Agora, vai ser a folhinha da cenourinha. O coraçãozinho, eu já fiz. E a folhinha, o miolinho, eu não mostrei. Aqui, fiz outro molde. E peguei um outro colorido, que é esse aqui. E vai ser assim. Agora, era mais fácil ter costurado antes. Mas, como eu não costurei, aí o que eu vou fazer? Vou costurar agora. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Aí, eu vou passando assim. Fica muito mais fácil quando não tá costurado. Mas, aqui eu vou dar um jeito e vou costurar. Se você quiser colar também, você pode colar. Costurei o miolinho. Agora, eu vou pegar a fibra e vou encher. Ah, lembrando que tem que costurar e deixar os espacinhos pra colocar a fibra, tá? Então, vai empurrando. Tem que empurrar a fibra bem aqui, ó, na pétala pra ficar assim, ó. Pra ficar bem gordinho. Coloquei toda a fibra. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar. A florzinha já tá toda fechadinha. Lembrando que isso aqui também você poderia colar, se você não quisesse costurar. Agora, vamos pra cenourinha, né? Encher. Vamos, deixa eu ver. Vamos colocar mais um pouco de fibra. Vai colocando até ela ficar gordinha. Até ficar gordinha. Agora, como que a gente vai fazer? Vai pegar aquele que eu cortei. A gente vai pôr aqui, ó. Assim, ó, no meio. E vou costurar. Ó, vou costurar assim, ó. Costurei aqui e pode ver que, ó, ficou bem firme. Agora, eu venho aqui, corto, aí eu acerto. Ficou a cenourinha. Ficou a florzinha e ficou o coraçãozinho. E ficou assim. Esse coelhinho também, eu que fiz. Olha o coelhinho como ficou bonitinho. E... Olha como ficou. Assim ficou o meu pendureco da porta. Achei que ficou muito fofo. Então, até o próximo vídeo. Bye! Bye!